No ano passado, Claudio Miro Alves de Souza, de 43 anos, precisou ser internado às pressas para tratar de uma cirrose. Bebia muito, ele passou por esse processo, ele teve internado, ele teve uma situação muito crítica em UTI, quando descobriu a cirrose. Ele parou de beber, mas a saúde ficou muito crítica, porque é um tratamento difícil quando chega num grau desse. O Claudio Miro começou a fazer um tratamento com medicamentos, parou de beber e começou a se sentir melhor. Mas há três meses, o médico da prefeitura que cuidava dele resolveu suspender o medicamento, alegando que ele já estava curado. Na última quarta-feira, ele passou mal e desde então está internado aqui na UPA Flamboyant, em estado grave. Ele passou mal em casa, só estava ele e o filho, um menino de 11 anos de idade. E aí o menino ligou para minha irmã, dizendo que ele estava passando mal e conseguiram chamar o SAMU, que foi e que deu socorro para ele. Ele estava tendo hemorragia na cama, sozinho. Muito mal mesmo, ele estava numa situação crítica. Além da cirrose, ele agora também está com uma úlcera no estômago. A situação é preocupante. Ele está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Os médicos já disseram que ele precisa de uma UTI com urgência. Buscamos ajuda de todo jeito que você possa imaginar. E aí eles falam que não tem vaga. Simplesmente não tem vaga no estado de Goiás. Goiânia, no entorno, Anápolis, Trindade, não tem vagas. E aí a gente fica de mãos atadas. Claudio Omiro tem três filhos. A família já não sabe o que fazer para conseguir a UTI que ele precisa. É um direito que a gente tem, mas infelizmente nós batemos de porta em porta e eles acham que a gente está mendigando algo deles. E é uma coisa que eles têm a obrigação de fazer por nós.